Cá o temos, Manoel Luís Goxa! Não é necessário tanto. Nas três da manhã. Bom dia, Inês, bom dia, Ana. Como não é preciso tanto? Por duas razões. Primeiro, porque estamos de facto contentes. E eu também. Por cá estares. E segundo, porque a tua vinda aqui marca o regresso a esta estação de onde saíste e gostava que... É isso, saíste forçadamente. Em que circunstâncias? Explica lá. Então, era um programa que eu tinha com a Teresa Guilherme. Aliás, eu hoje quando entrei aqui e reparei que havia alguns crucifixos, pensei. Cá está. A Rádio Renascença continua de inspiração cristã. Portanto, a Rádio da Igreja. Porque naquele tempo nós metemos-nos com o céu. Estávamos a ter uma conversa. Eu e a Teresa e estávamos a discutir como é que seria um dia quando morrêssemos e fôssemos para o céu. Estavam otimistas. Sim. Não, não. Mas eu tinha um lugar marcado, de certeza. Um lugar reservado. E, portanto, a questão era esta. Eu estava a vir a Teresa a chegar lá e a dizer. Vamos lá saber. Quem é que manda nisto? Quem é que manda nisto? Está muito mal produzido. E a partir dali a conversa descamba, não é? Falamos em papos de anjo, as de freira, coisas do género. No dia seguinte, fomos chamados ao diretor de programas, António Sala, que, choramingando, comovido, despediu-nos. Nós ficámos contentíssimos. Ficaram contentes? Ficámos. Eu fiquei muito contente porque eu não gosto de fazer rádio. Então, porquê que aceitaste? Porque o desafio era interessante. Eu tinha que experimentar. Já tinha, aliás, passado pela Rádio Comercial por um outro projeto com o José Lúcio. E, portanto, eu achava divertido. O programa era muito engraçado. Nós íamos disparados, comíamos em direto. Era muito disparatado. E, portanto, a descrição das três da manhã. Sim. Dizíamos disparados, comemos em direto. Não, não, mas vocês rasgam. Aliás, eu acho que as coisas mudaram e de que maneira. Porque vocês rasgaram aqui. Rasgaram? De tal maneira. Já teríamos sido despedidas há algum tempo. Isto era impensável há 20 anos, não é? Na Rádio Renascença. Porquê? Porquê que não gostas de rádio? Porque eu acho que sou mais televisivo, não é? Eu acho que a rádio tem muito a ver com o poder da voz, com a qualidade da voz. E eu acho que funciona, não é? Porque eu gesticulo. Eu sou com o corpo todo. Mas isto é giro, porque normalmente as pessoas dizem, eu adoro rádio. Não, não. Eu não gosto de fazer rádio. Eu adorava fazer rádio. Eu sempre quis. Eu gosto até de televisão. Mas olha, e na televisão, se estivéssemos a ver-te neste momento, poderíamos ver a belíssima t-shirt que tens vestida. Queres-te descrever o que tens vestido? Então, tenho. Quem é que me vestiu? Quem é que me vestiu? Fui eu próprio, não é? Mandei fazer uma t-shirt. T-shirt com t-shirt se paga. É o meu lema de vida. E eu reparei que a nossa Joana, nas férias no Brasil, no mesmo hotel onde depois estava a Cristina Ferreira, não se encontraram mesmo. Não nos encontraram mesmo. Acho incrível. Vi que ela tinha uma t-shirt com três fotografias minhas. Eu não sabia que existiam t-shirts com a minha cara, não é? Portanto... Já vais pô-los em tribunal, obviamente. Não vou nada. Não, eu evoluí muito nesse sentido, porque sei que esta rubrica se chama as quatro, a quarta da manhã. Sim, sim. Bem sério. É a quarta pessoa. Também, mas pode ser a quarta pessoa, como poderia não ser. Se isto fosse há onze anos, num programa chamado cinco para a meia-noite, em que eu fui chamado de apresentadora, como sabem, eu fiz um escarcel dos diabos. Não me sacaste nada. Pois foi. Porque estava com uma insónia. E, portanto, não conseguia dormir. Tu processaste mesmo, na altura? Processei, processei. A filomena cautela? A filomena cautela. Hoje não faria. Portanto, hoje eu posso ser a quarta, realmente, da manhã. Não me preocupo minimamente com isso. Porque eu dilatei... Mas espera, falava de camisola. Eu dilatei os limites do humor. Quando vi esta t-shirt... Sim. Porque eu falo muito. Estás a ver? Quando eu vi esta t-shirt, pensei, já que vou no dia dezenove ao programa, não é? Eu vou fazer uma t-shirt com a cara. Que honra. Uma fotografia fofinha, da Joana. Não é? E pronto. E aqui estou eu. E é engraçado como... Agora pode usar para dormir. É muito raro vermos o Manoel Lisgocha nestes preparos. Normalmente vemos sempre... Então os t-shirts que eu uso é para dormir. De fato, de camisa, ou um lenço, ou um laço. E isto não é... Gravatas. Sim. Plastrões. E depois nas revistas põem Manoel Lisgocha dorme com Joana Marques. Na flash. Claro. No Dioguinho. Mas isso vai acontecer, certamente, porque eu vou dormir com o t-shirt. Claro. Eu ia perguntar-te se sentes que com o passar dos anos tens mais sentido de humor. Eu acho que... Se tu levavas mais a sério antes e se agora relativizas. Eu nunca me vejo muito a sério, agora levo-me menos a sério. Eu levo a sério o meu trabalho como pessoa. Mas nesse momento em que dizem... Ah, uma apresentadora... Não, não. Hoje se me dissessem isso, eu aprendi que... Eu aprendi a não colocar limites ao humor. Se bem que acabou por acontecer em tribunal, se bem me lembro, a juíza fazia umas considerações piores, não é? Mas muito piores. Aliás, deixa de ter... Passou a ser uma graçola aquilo que a Filomena Cautela fez, não é? Sem importância alguma. E grave, grave foi a decisão da juíza ao deliberar, ao sentenciar, que eu podia ser chamado de apresentadora. Portanto, poder-se-ia mudar o meu género porque eu uso cores do universo feminino. Isto é que eu acho que é inadmissível. Inacreditável, sim. E que é obsceno. Não faz sentido nenhum. Mas está deliberado. Está lá na sentença, portanto, ele põe-se a jeito, como quem diz, ele põe-se a jeito porque usa cores do universo feminino e trabalha maioritariamente para um público feminino. Ah, e portanto... Isto é maravilhoso. Vindo de uma mulher ainda por cima. Sim, sim, inacreditável. Aliás, eu pus-lhe um processo depois. A ela? E depois? E depois? Este caso depois foi para o Tribunal dos Direitos do Homem, não é? Eu não ganho, mas há uma advertência à juíza no sentido de que a linguagem não foi adequada. Neste caso é o Tribunal dos Direitos do Homem que é chamado de mulher.